De onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Bom, eu era de Barra do Ipiraí, do Rio de Janeiro. É uma cidade do interior, no estado do Rio de Janeiro. E eu vim para cá bem nova, no caso. É muito interessante, porque quando eu decidi vir para cá, eu vim passear. A minha tia morava aqui, mora aqui ainda, minha tia Ruth. Não sei se você está vendo, tia, um beijo. E ela morava aqui e eu fazia teatro no Brasil. Na verdade, eu ainda tinha terminado a high school, que é ensino médio no Brasil. Ensino médio. E eu tinha terminado, tinha acabado de terminar e eu fazia muitos cursos de teatro. Aquela ideia de que queria ser atriz, que queria fazer isso, que queria fazer aquilo. E decidi vir para cá e falei assim, mãe, quero fazer um curso lá. Minha tia estava lá, vou fazer um curso de teatro lá. E vim para cá, saiu tudo muito... Foi muito... Você foi para onde? Foi muito rápido. Eu vim para Boston, Massachusetts. E aí, por que você escolheu Massachusetts? Porque minha tia estava aqui. Então, eu ia ficar com ela, ia passear. Você tinha quantos anos na época? Dezoito. Miniminha, solteira. Solteira, sem... O que é a Rayane? Rayane é a minha ex-cunhada. Rayane Youssef? Isso. Ela está assistindo a gente também, mandando um oi. Oi. Beijo, Rayane. Ela mora aí, perto de você. Ah, mora aqui. Rayane, tem que vir aqui então, menina, contar a tua história. Tá, e aí me conta. Daí você... A Tia falou, pode vir aqui comigo e estudar. Sim, cheguei aqui, como todo, acho que, brasileiro que chega... Tevei um convite de turista na época. Sim, vim com visto, de turista. E falei, tem que ficar no período, fazer o curso e ir embora. Quando cheguei aqui, a gente começa... A gente, lógico, comecei a fazer uns bicos de trabalho, algumas coisas aqui. E você conhece o famoso dólar, que quer voltar mais pro Brasil, né? E eu me lembro que eu tinha que dar essa notícia pra minha mãe, que eu falei pra minha tia, eu quero ficar. Aí eu falei assim, agora, eu tenho que falar pra minha mãe que eu não ia voltar mais. Que eu queria ficar, porque, tipo, depois que vem, você não... Né, as pessoas... Todo mundo que acha que tá assistindo sabe como que funciona. Depois de seis meses, você vem com visto de turista, você tem que voltar ou você fica legal no país. E eu resolvi ficar. Queria ficar. E fiquei. E tô aqui há 22 anos. E aí tu ficou com a tua tia? Com a minha tia. Com 18 anos. Você fez... Tua tia fazia o que na época? Trabalhava do quê? Fazia a bendita faxina ou não? Não, a minha tia é esteticista. Então, aliás, na época ela fazia a limpeza, né? Porque ela ainda não tinha entrado no ramo dela. Mas... Porque ela já tava aqui um tempinho. E... Só que hoje ela já trabalha no ramo dela.